Oi pessoal, olha onde eu estou aqui, tinha um jovem se divertindo, a gente pediu só para fazer esse registro aqui, a maravilha. Vou mostrar para vocês aqui, umas peças que foram encontradas na Ola, veio através das marés. Isso é de origem desconhecida, então foi recolhido para cá para servir de trampolim para o balanço. Mas o que é que diz, suspeita, que descarte seria esse? Existem várias teorias, uma das teorias que era um navio da segunda guerra mundial, que ia levando borracha e pitapão, que foi naufragado pelos americanos. E agora ele vem à tona e se espalhou pela costa do Norpega. São várias, né? Eu lembro da reportagem mostrando... Sim, em vários estados, da Bahia até a costa do Piauí aparecia. Em alguns estados apareceram mais, como o Rio Grande do Norte, causou até um óbito. Então chegou uma peça muito grande e um bugueiro que ia levando a sogra, bateu nele, capoteu o pulo. E aí, pessoal, vou mostrar novamente. É borracha, viu? É borracha ali. É uma espécie de latex. Impressionante, viu, pessoal? Olha por aí, por aí, ó, borracha. Tem escada, tem escada, tem escada de banca, porque eu amediei, não falo, né? E te notou horrível, bonito, né? Qual é o teu nome? Mário. Vamos lá, eu não estou com a mão para o vídeo, pessoal. E essa borracha, quem foi que pegou? Meu pai. O pai? Eu pegava na chapa, aí ficou com minha filha, aí ele começou a enxergar o balançador, e aí ele começou a enxergar o balançador. Eu não sei se pegava, eu estou com a formulação de pegar o benzinho e levar. Eu sei. É, ele foi uma vez. Mas aqui, tem que ser. Porque de vez em quando, a gente calha um outro por aqui, você não ficou. Mas quase o tempo, né, tu? É. Renata, tu disseste que tu fez uma experiência, tu tirou um pedaço, e aí... Não, eu não tirei um pedaço. Eu estava molhado, aí eu sentei e enxerguei uma coisa lá dentro. Quando eu cheirei, tinha um odor horrível. Mudou horrível. Fora que não pareça meio gelatinosa. O seu depoimento? Onze anos. O Nário tem onze anos, e daqui uns dias vai ser o maior guia turístico aqui dessa região aqui, né, Nário? Deus quiser, né, irmão? Muito inteligente o Nário, estava aqui. Pode ir, Nário, seu balançadorzinho aí. A gente retirou o Nário dali. Agora ele retorna. Olha ele, está aparecendo. Aqui é o dos povos do sol mais bonitos que tem do litoral, né, Rigo? O litoral de Aquirais. Tem o de Sérgio Itaquara, que é, tem o da Praia de Iracema, que é o convidado. Aqui de Aquirais, é o mais bonito. E, nesse caso, o litoral aqui, ele ainda é reto, ele dá acesso aqui a outro estado? É, aqui nós estamos no litoral leste, né, ali, de Ceará. Então, aqui para a esquerda, Rio Grande do Norte, para a direita, Fortaleza. A gente, Fortaleza, e seguindo vai para Jericoacoara, Piauí, Maranhão, e aqui o resto do Nordeste, né? Vai para Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Aqui a próxima praia, nesse sentido, é a Praia do Presídio, né? Uma referência, porque durante o período de colonização, foi mantido como presídio. Lá essa praia era uma espécie de presídio. Aí depois vem a Praia de... A Prainha, depois a Praia do Porto da Turna, até a Praia do Futuro, aqui na Fortaleza. Vou dar uma mostrada aqui, novamente, aqui para vocês terem uma noção do que que é. Muito bonito, pessoal. Ali, como ele falou, ali onde os surfistas pegam suas ondas.